Salve, salve rapaziada, trazendo mais uma super dica pra vocês aí Você rapaziada, que tá com seu veículo, que está Sempre que aquece ali, ele começa a jogar Água pela tampa do reservatório Sendo que o veículo está armando a vento normalmente Certo? Todo o sistema está ok, só que mesmo assim O veículo permanece Jogando água pela tampa ali do reservatório Nós vamos estar fazendo o teste aí, ó Essa ferramenta ajuda bastante O legal dessa ferramenta é que ela Testa, né, vazão de pressão Tanto no sistema de arrefecimento do carro, né Como os tubos d'água Selos do bloco Mangueiras, né Como também testa as tampas, beleza Eu coloquei 5 bar nessa tampa, né, que estava nesse veículo Como vocês podem ver aí, ó Tá tendo uma queda aí considerada, né Tá tendo aí uma perda de pressão, né E lembrando que essa tampa aqui está danificada, que estava no veículo, né Vazando aí, consequentemente aí Assim que o veículo esquentava Essa ferramenta, ela ajuda bastante, né, e auxilia aí no trabalho Vamos estar aguardando aí Como vocês podem ver, ela caiu bastante Vai só estar aqui e caiu até zerar ali, certo rapaziada Agora eu vou estar pegando uma tampa em bom estado, né Uma tampa nova E vou estar inserindo e mostrando pra vocês Que não vai ter, né, essa fuga de pressão Vamos estar colocando 5 bar aí nessa tampa nova agora Colocamos lá 5 bar na tampa Vocês podem ver aí, ó Tem que ficar dessa forma aí, rapaziada Não pode ter vazão alguma Tanto na tampa, quanto no sistema Todo ali do veículo de esfecimento, né Não pode ter vazão Assim que você coloca ali 5 bar, 10 bar Tem que ficar firme naquele Se caso houver alguma vazão, né O ponteiro ali baixar É problema de vazamento Aí você tem que resolver, beleza Nesse caso desse veículo É só simplesmente a tampa, beleza